O Saber Direito desta semana é sobre a reforma trabalhista. Apresenta teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, negociações coletivas e individuais e contrato de trabalho. A professora é advogada e professora Rafaela Sionec. Olá, eu sou a professora Rafaela Sionec, de Direito do Trabalho. E no nosso programa de hoje, que contemplam aí cinco aulas, nós vamos falar a respeito dos aspectos e das alterações trazidas com a reforma trabalhista. Nós temos uma aula dedicada ao teletrabalho, ao trabalho intermitente, a terceirização de serviço e o trabalhador autônomo. Vamos falar ainda também de um outro encontro a respeito da jornada de trabalho, das negociações individuais e coletivas. E finalizando os nossos encontros a respeito dos aspectos materiais da reforma trabalhista, vamos falar das alterações do contrato de trabalho. A nossa aula de hoje, então, ela é dedicada ao estudo do teletrabalho. E quando nós falamos a respeito do teletrabalho, quais são as situações trazidas com a reforma do trabalho? Quando eu falo da reforma trabalhista, em relação ao teletrabalho, este passou a ser disciplinado nos artigos 75A até o artigo 75E, com a reforma trabalhista na Lei 13.467, de 2017. Mas o que é o teletrabalho? Bom, o teletrabalho, ele não é nenhuma novidade ao mundo do direito do trabalho. Ele já existe. O que houve com a reforma trabalhista foi a pactuação desta modalidade de contrato. Afinal de contas, nós já estamos acostumados com aquele trabalho a domicílio. Só que nós não tínhamos ainda com a reforma a regulamentação desta forma de trabalho. E é aí, então, que a reforma trabalhista entra em cena nos artigos 75A até o artigo 75E, disciplinando o regime do teletrabalho. Sendo, então, que não há nenhuma novidade nesta forma de trabalho, mas sim uma legalização, qual foi a legalização trazida com o teletrabalho através da reforma trabalhista? Nós temos agora, então, que o teletrabalho é um contrato de trabalho no qual o trabalho será realizado à distância. Mas e se à distância, esta forma de trabalho, permite que um empregado venha à sede da empresa sem que ocorra a descaracterização desta modalidade de contrato? Sim. O artigo 75A e 75B permitem que o fato do empregador, o empregado, na verdade, comparecer à empresa em nada altera o regime do teletrabalho. Isso quer dizer, então, que ele ainda será um teletrabalhador se ele comparecer a reuniões na empresa ou algum evento específico desta forma de modalidade de trabalho? Exatamente. Ele ainda continua sendo um teletrabalho. Ele é realizado, então, a sua característica central por ser compreendido fora do polo da empresa. Eu não tenho o teletrabalho realizado de forma preponderante na sede da empresa. A ideia central, então, quando nós falamos a respeito do teletrabalho, é aquele fora da sede da empresa. Quais são os exemplos, então, que eu tenho de um regime de teletrabalho, por exemplo? Nós podemos pegar o professor do ensino à distância. O ensino à distância, o EAD, esta forma de modalidade de trabalho, ela já vem muito antes da entrada em vigor da nossa reforma trabalhista. Só que nós não tínhamos ainda a regulamentação. Em relação especial aos professores do ensino à distância, ficava por conta das convenções ou até mesmo de um eventual acordo coletivo de trabalho para negociar esta forma de desenvolvimento do trabalho e para a sua devida caracterização desta modalidade de trabalho. O teletrabalho também, ele pode ser verificado quando você precisa de um empregado, de um trabalhador, por exemplo, numa demanda, sem que ele necessite estar presente à empresa. Por exemplo, dentro de um escritório, eu posso ter uma pessoa que faça todo o trabalho formal ou até mesmo um setor de RH, pode ser que ele esteja em um teletrabalho, a depender da área que nós estamos falando. O teletrabalho, então, com a reforma trabalhista, ele não traz uma inovação no que diz respeito à sua modalidade. Mas nós estamos falando de uma inovação em termos de normatização desta forma de trabalho. Até porque, tendo em vista o nosso fenômeno da globalização, eram inúmeros os problemas que nós encontramos a respeito desta forma, desta modalidade de contrato. O que vale? O que não vale? Qual é a jornada de trabalho? Qual é a responsabilidade do empregado ou do empregador? Em caso de acidente de trabalho, como que eu vou verificar a responsabilidade? É do empregado? É do empregador? Se dá de forma objetiva? Se dá de forma subjetiva? Todas essas questões que eram pertinentes ao teletrabalho, nós não tínhamos uma resposta objetiva até a reforma trabalhista. Agora, com a reforma trabalhista, essas dúvidas e essa forma de formalização e também de pactuação deste contrato, passa a ser sanada. Mas aí, a reforma trabalhista trouxe algumas situações que ainda podem gerar uma certa dúvida na hora de aplicação, quando eu falo do teletrabalho. Por quê? Muito embora esse trabalho seja realizado fora da sede da empresa, eu tenho que tomar cuidado quanto à situação, quanto aos aspectos pertinentes à jornada de trabalho. Porque aí, além do artigo 75A e seguintes da Lei 13.467, de 2017, eu também tenho que olhar ainda para o inciso terceiro do artigo 62 da CLT. Com base nisso, começam as dificuldades práticas trazidas com a reforma trabalhista em relação ao teletrabalho. Além das situações já mencionadas, quanto à estipulação do contrato e até mesmo uma possibilidade de alteração desse regime, porque a reforma traz essa possibilidade do regime presencial para o telepresencial e também do telepresencial para o presencial. Nós vamos ver se essa pactuação, ela pode ser realizada e de que forma ela será realizada. E também no que diz respeito à jornada de trabalho. Quando nós falamos em relação à jornada de trabalho do teletrabalho, nós precisamos tomar cuidado, então, com o inciso terceiro do artigo 62 da CLT, que foi incluído aí com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, de 2017. E diversas foram as questões referentes a esta modalidade de pactuação no que diz respeito à sua jornada de trabalho. Até porque o artigo 62 é aquele artigo já conhecido entre o nosso meio que diz respeito àqueles empregados que estão excluídos do controle de jornada. E aí, vem a dúvida do nosso aluno. Eu quero saber se é possível o controle da jornada no teletrabalho e como que isso pode ocorrer. O teletrabalho, ele passa também a incluir o rol daqueles empregados que não estão submetidos ao controle de jornada. Mas, diante de tal classificação do nosso legislador, é possível a gente entender que o teletrabalho, ele está totalmente ausente de controle de jornada, que o teletrabalhador, em nenhum momento, poderá ter o controle, ou o seu empregador poderá exercer esse controle de jornada sobre ele, tendo em vista que o mesmo consta do rol do artigo 62, inciso 3º, agora da nossa CLT com a reforma? Bom, é evidente que nós não temos como absoluto a ausência de controle da jornada no teletrabalho. E por que nós precisamos tomar esse cuidado? Nós precisamos tomar esse cuidado porque, para saber se o regime do teletrabalho, ele está 100% ausente ou não do controle, nós teremos que analisar como se dá a prestação de serviços. E antes mesmo de analisar a prestação de serviços, para que seja possível a gente chegar à conclusão de que se esse controle, se esse regime de trabalho está 100% excluído desse controle de jornada ou não, é necessário a gente lembrar que nós estamos ainda falando de um direito de trabalho, de um contrato de trabalho, uma espécie de um contrato de emprego. E uma vez que eu olho para um contrato de emprego, eu estou diante do artigo 3º da nossa CLT, que traz para nós os requisitos da relação de emprego. E quais são esses requisitos que eu tenho dentro de uma relação de emprego? Eu tenho a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade e a subordinação. Essa ideia, ela também é transmitida no teletrabalho? Até mesmo porque nós estamos falando de um contrato de trabalho especial, regido dentro da nossa própria CLT. A ideia e a presença desses requisitos, ela não seria diferente para o regime de teletrabalho? Mas, em razão do nosso legislador ter incluído, então, o teletrabalho no artigo 62.3 da CLT, traz uma ideia de subordinação diferente em relação aos demais trabalhos? De modo que este empregado, então, estaria totalmente ausente de controle de jornada? É claro que não. Em primeiro lugar, eu preciso analisar que o conceito de subordinação, sem sombra de dúvidas, ele foi ampliado com a reforma trabalhista em relação ao teletrabalho. Por quê? Quando eu falo do teletrabalho, eu estou falando de um controle, não do empregado, mas de um controle de um trabalho realizado por uma produção. É aqui que se dará o controle em relação a esta forma de trabalho. O empregador, então, ele não vai controlar como ocorre um controle num trabalho presencial, por exemplo, em que o empregado está todo dia na sede da empresa, batendo cartão, fechando ponto, realizando todas as atividades sobre a subordinação direta do empregador. Nós temos ainda no teletrabalho, mesmo que realizado à distância, a ideia de subordinação? Evidente que sim. Mas aqui, a subordinação, ela não se dá dessa forma direta de cobrança de horário, mas sim no que diz respeito à produção. Nós podemos falar, então, que o teletrabalho é um contrato de trabalho por produção, na ideia de que eu só vou controlar aquilo que eu repasso para o meu empregado? Como assim, Rafaela? A ideia do teletrabalho é a seguinte, você tem uma demanda, vamos supor, um escritório de advocacia que queira contratar um advogado por teletrabalho, é possível isso? Sim. Já existe essa forma de contratação? Sim. Muitos escritórios contratam os advogados para que realizem de suas casas, ou à distância, qualquer que seja o local, peças. Elabore uma inicial, elabore uma contestação, ou até mesmo recursos. De que forma que este escritório irá cobrar, irá controlar o trabalho desse advogado? Ele irá controlar e cobrar através da quantidade de peças. Eu te passo 20 defesas para que sejam realizadas sobre os seus cuidados. O advogado, independentemente do horário que ele irá prestar essas, irá realizar essas defesas, essas peças, ele tem que devolver para o seu empregador 20 defesas. Essa é a ideia do teletrabalho. A ideia em que existe o controle sobre o trabalhador, mesmo à distância, existe esse controle. Mas o controle não se dá a ordens, a comando, como eu tenho um trabalho presencial, em que eu falo, fulano de tal, por favor, faça, entregue, naquele horário, ligue agora para o cliente, entregue a tabela. No teletrabalho, eu tenho somente a ideia de entregue o relatório que eu lhe pedi. Entregue a quantidade de peças que eu lhe passei. A partir do momento em que o trabalhador do teletrabalho, então, desse regime à distância, ele passa a ser controlado, tão somente pela sua produção, por aquilo que ele entregou, por aquilo que foi acordado, o nosso entendimento, aí sim, é que ele passa a ser excluído desse controle de jornada. Agora, quando nós falamos de uma situação em que o empregador tem algum tipo de controle maior sobre esse empregado, ainda que à distância, a ideia é que sim, que eu consigo controlar a jornada de trabalho deste empregado. Qual é a ideia de controlar a jornada de trabalho deste empregado? De que forma, Rafaela, que o empregador, ele vai conseguir realizar o controle no teletrabalho, se o próprio legislador o excluiu desse regime de controle? A ideia de você controlar é por meios, é por mecanismos. E aí, aluno, você precisa lembrar que a ideia de subordinação, além dela ter sido ampliada com a reforma trabalhista, ela já foi ampliada um tempo antes, com a inclusão do parágrafo único do artigo 6º da CLT. O que diz para nós o parágrafo único do artigo 6º? Ele fala que os meios telemáticos e informatizados equiparam-se aos meios pessoais de comando direto para os fins de reconhecimento da subordinação jurídica. Lembrando que dentro de uma relação de emprego, o que faz com que o empregado seja subordinado ao seu empregador é a ideia da subordinação jurídica. Isso quer dizer submissão de ordens, submissão de comando do empregador para com o empregado. E essa situação, ela foi alterada com o teletrabalho? Não, não houve essa alteração. Deste modo, se você verifica que mesmo num trabalho realizado à distância, fora da sede da empresa, em outro polo da empresa, à distância do empregador. Porém, o empregador aqui, ele possui meios, mecanismos a fim de garantir o controle de jornada deste empregado, é evidente que este empregado estará sujeito e submetido à jornada que nós já conhecemos, a qual não houve alteração, como nós vamos ver nos próximos encontros. Permanece a jornada do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. De 8 horas diárias e 44 horas semanais. Quer dizer, então, que eu posso ter um teletrabalho sujeito ao controle de jornada com este empregado trabalhando 8 horas diárias e 44 horas semanais? Sim, nós podemos verificar esta forma de controle, sim. Embora o legislador tenha consignado no artigo 62, 3, o teletrabalho, nós precisamos fazer todas essas ponderações em relação à jornada de trabalho, quando a gente olha para a prática do teletrabalho. Então, um exemplo, nós temos um professor, já que nós estamos falando do ensino à distância, esse professor, ele trabalha fora do polo da empresa, ele é um teletrabalhador e ele tem por obrigação a gravação de aulas. Mas, além da gravação das aulas, ele também tem por incumbência a correção de provas, a preparação de materiais escritos, a presença, a mentoria de alunos. E aí? Pelo simples fato dele estar submetido ao artigo 75A no regime de teletrabalho, ele está ausente do controle de jornada? Bom, eu preciso ver como esse trabalho é desenvolvido, eu preciso olhar para esse trabalhador, eu preciso olhar para esse contrato de trabalho. E não são os artigos 75A e seguintes da nossa reforma trabalhista que vão trazer a resposta, mas sim o caso concreto. Mesmo com a ressalva do nosso legislador, mesmo com a ressalva do nosso legislador. Desta forma, quem seria o teletrabalhador não sujeito ao controle de jornada e quem seria o teletrabalhador sujeito ao controle de jornada? Como que eu vou identificar essa situação? Primeiro lugar, você vai identificar um empregado sujeito ao controle de jornada no regime do teletrabalho na seguinte situação. Esse nosso professor, que tem por incumbência, além da gravação das aulas, a correção de provas e a realização de mentoria em determinados horários. Por exemplo, você pode realizar da sua casa, mas para você realizar a correção de provas e a mentoria aos alunos, você precisa estar alogado no sistema da instituição de ensino, dentro daqueles horários definidos pela instituição de ensino. A mentoria, ela deve ocorrer naquele período de tempo, naquele horário, dentro daqueles moldes. Desta forma, o empregador, ele não possui meios e mecanismos para exercer o controle sobre a jornada? Para exercer essa subordinação de forma direta até mesmo? Porque eu estou aqui na sede da minha empresa, o meu trabalhador está lá fora do polo da empresa, mas ainda assim eu estou conseguindo verificar, observar se ele está logado ou não, se ele está entregando ou não as provas, se ele está corrigindo ou não as provas, porque tudo isso se dá dentro de um sistema da empresa. Eu tenho controle. Não há como negar aqui a existência do controle da jornada. Quer dizer, então, que nesse caso, mesmo no trabalho realizado fora do polo da empresa, eu vou ter que observar a jornada legal estabelecida no contrato de trabalho? Eu vou ter uma jornada aqui para esse trabalhador? Sim. E qual será essa jornada? De oito horas diárias e 44 horas semanais. Inclusive, se for verificada o trabalho além da prestação, além da jornada normal, esse empregado passa a ter o direito da percepção das horas extras. Por quê? Porque o empregador tem o total domínio sobre os trabalhos que estão sendo executados. E aí vem a ideia do parágrafo único do artigo 6º da CLT, com a ideia da subordinação, que essa subordinação, ela não se dá tão somente quando eu estou olho no olho com o empregado e o empregador, mas sim eu posso caracterizá-la pelos meios telemáticos e informatizados. E essa ideia de ter o controle sobre o trabalho, ela não é uma ideia nova com a reforma trabalhista. Até mesmo porque aqueles empregados que estão incluídos no rol do artigo 62, eles também podem ser submetidos ou passarem a serem submetidos ao controle de jornada se verificados alguns pontos. Como, por exemplo, o empregado que exerce controle e atividade externa, no inciso 1º do artigo 62, está definido ali. Empregado que exerce atividade externa está excluído do controle da jornada, desde que incompatível o controle com a sua atividade, sendo que tal situação deverá estar devidamente anotada na sua carteira de trabalho e previdência social. Então, o legislador, ao colocar o empregado que exerce atividade externa, trouxe uma regra geral de que todos os empregados que estão trabalhando fora da sede da empresa, não estão submetidos a controle de jornada? Não. Do mesmo modo, aqui, na atividade externa, eu posso ter empregado controlado e empregado não sujeito ao controle de jornada? Posso. Quer dizer, então, que o legislador, ao incluir o inciso 3º do artigo 62, 2, em relação ao regime de teletrabalho, a ideia e a aplicação é a mesma. Eu tenho o teletrabalho dessas duas espécies, com o controle e sem o controle. Com o controle, nós já sabemos como ele funciona. A ideia aqui é que, se o empregador possui os mecanismos, meios para exercer esse controle, certamente, esse empregado será submetido ao controle. Agora, se o empregador, ele está controlando, fazendo jus a ideia, o objetivo, o enfoque central do teletrabalho, que é justamente controlar apenas aquilo que o meu empregado produziu, aquilo que ele trouxe para mim, e aquilo que foi combinado, aí, eu não tenho o controle de jornada. Aí, sim, nós podemos afirmar com segurança que este empregado estará excluído do controle de jornada. Por isso que, nesse ponto, nós precisamos ter muito cuidado ao responder se o empregado está ou não excluído do controle de jornada no regime de teletrabalho. É evidente que, para você, estudante, que está se preparando para uma prova do concurso, claro, a regra geral, se o seu examinador lhe questionar a respeito do teletrabalho, a ideia é que ele está, que ele não está submetido ao controle de jornada, que ele está incluído no rol do artigo 62, inciso 3º da CLT, junto com os empregados que exercem atividade externa e junto com aqueles empregados que exercem função de confiança, chefes de departamento ou de sessão. agora, se você está numa prova e o seu examinador lhe traz maiores informações como nós estamos repassando aqui, com a ideia de que há algo a mais que o empregador está fazendo para com este empregado, eu, além de controlar o que você está me entregando, eu estou controlando a forma que você está executando os serviços. e este é o ponto central do teletrabalho para você saber se tem controle ou não nesta forma de jornada. Você vai ter que olhar então se, além do controle do trabalho, há controle sobre a execução do trabalho, sobre a forma como este trabalho está sendo executado. E aí, a partir do momento que você verifica que a atividade do empregador para com esse teletrabalhador vai além da produção, vai além do que você está me entregando, mas sim como você está executando, estou submetida. Se eu tenho o controle tão somente de produção, lembra do advogado, das peças, eu preciso de 20 contestações para essa semana. Se você vai fazer no período matutino, vespertino, no período noturno, se você vai fazer de madrugada essas petições, essas peças que eu lhe acordei, eu não tenho controle, não quero saber, eu só quero que você me entregue as 20 peças, qualquer que sejam as peças, reclamatória, contestação, recurso, cabe ao teletrabalhador organizar a sua agenda para executar aquele trabalho que lhe foi passado. Aí, você consegue visualizar algum tipo de controle do empregador além do controle de produção? Não, não existe um outro tipo de controle, porque eu só estou controlando a finalidade, o objetivo para qual o teletrabalho foi instituído. E essa foi a ideia central da reforma trabalhista, colocar o teletrabalho num regime de produção à distância. Então, quando nós falamos para a gente fechar a jornada de trabalho do teletrabalho, você vai ter que verificar no caso concreto, porque embora conste da regra geral que o teletrabalho está ausente do controle de jornada, você tem que tomar cuidado que nós não estamos falando em primeiro lugar de qualquer inovação a respeito do teletrabalho, da forma de trabalho, porque inovação de contrato, inovação de modalidade contratual é o trabalho intermitente. O teletrabalho não é novidade para ninguém. Ele é uma realidade, inclusive, que assola boa parte das empresas aqui no Brasil. A novidade com a nossa reforma trabalhista foi normatização. Então, por muitos anos, até a nossa reforma trabalhista, eu tinha o teletrabalho inclusive sujeito ao controle de jornada. A regra geral, inclusive, era essa. Só que o nosso legislador, ele trouxe uma inversão aqui em relação ao que nós já vínhamos nos deparando em relação ao teletrabalho. Ele tentou excluir o teletrabalho do controle de jornada, mas essa tentativa, esse momento em que o legislador teve, é dado a essas peculiaridades. É cumprindo o escopo, a finalidade central deste regime de trabalho em que eu só vou controlar produção. Então, quando nós falamos produção, eu estou dentro do artigo 62, 3 da CLT. E além da jornada de trabalho, quando eu falo do teletrabalho, eu também tenho que olhar para as outras particularidades, peculiaridades desta forma de contratação. Porque, aí sim, nós vemos, temos que analisar as vantagens trazidas pelo teletrabalho. Por que que um empregador, ele vai optar por ter um teletrabalhador do que ter um trabalhador presencial? Qual seria a vantagem para o empregador? Qual seria a vantagem para o próprio empregado neste regime de contratação? Vale a pena? Não vale a pena? Vou contratar? Tenho vantagens e desvantagens recíprocas? Certamente. Assim como qualquer contrato de trabalho, o teletrabalho também, ele traz direitos e obrigações recíprocas. Assim como vantagens e desvantagens também de forma recíproca. Nós vamos verificar, então, algumas vantagens do teletrabalho. Quando que eu vou realizar esse teletrabalho? Por que que ele é válido? E por que que o empregador pode querer se valer desta forma de contratação? Com a nossa explanação até aqui, nós já vimos que a vantagem em relação à suposta ausência de controle de jornada, ela não existe na sua integralidade. Então, a ideia do empregador de se desincumbir de eventual pagamento de hora extra, intervalo intrajornada, adicional noturno e outros intervalos, ela não cai por absoluto ao simplesmente estipular o teletrabalho. porque nós já vimos e nós já desmitificamos que a ideia aqui do teletrabalho que eu posso ter controle e não posso ter controle. Quais então são as outras vantagens que eu posso verificar? Bom, a primeira vantagem que nós podemos verificar com o teletrabalho é uma redução no que diz respeito à estrutura da empresa. E quando nós falamos em redução da estrutura da empresa, nós também verificamos diretamente, na verdade, uma redução de custos, uma redução de gastos para o empregador. E aí, a ideia do teletrabalho vem de encontro justamente com a finalidade da reforma trabalhista e também com o cenário econômico atual brasileiro, em que nós temos grandes níveis de desemprego, que a economia está uma economia enfraquecida e a gente precisa aquecer essa economia de certa forma. E o teletrabalho ele vem simplesmente para se amoldar junto com a inovação do contrato de trabalho intermitente, por exemplo, com a finalidade de tentar reacender a economia, diminuindo aqui o índice do nosso desemprego. E quando eu falo de redução de custos no teletrabalho, essa redução de custos se dá não em relação aos encargos, porque atenção, nós estamos falando de um contrato de trabalho onde o empregador ainda assim terá esse teletrabalhador como empregado. Ele irá contar para a cota de aprendizes e trabalhadores portadores de deficiência, ele vai recolher todo mês encargos previdenciários e as contribuições devidas, mas nós estamos falando de uma redução de custos em relação à estrutura do empregador. Porque eu posso ter um polo pequeno dentro da minha empresa e manter diversos teletrabalhadores. E por que um empregador faria isso? Por que ele colocaria diversos teletrabalhadores? Porque o polo da empresa fica reduzido. Lembre-se que no teletrabalho o empregado ele vem comparecer à empresa apenas para situações específicas, apenas para eventos, para reuniões, o comparecimento dele nas dependências da empresa não descaracteriza o regime de teletrabalho, mas ele também não ocorre com uma certa frequência. Quando nós temos então essa ideia do teletrabalho de redução de custos é redução de estrutura, porque as obrigações os encargos tributários previdenciários do empregador para com este empregado permanece intacto, permanece inalterado. Uma outra vantagem que a gente verifica em relação ao teletrabalho e aí essa vantagem vem de encontro ao empregado é que ele tem uma maior flexibilidade no que diz respeito à sua jornada de trabalho. Eu posso aqui ter uma flexibilidade ao trabalhar para essa empresa no regime de teletrabalho. Por quê? Porque se esse teletrabalhador não está sujeito ao controle de jornada, quem vai estipular o horário de trabalho e a realização daqueles serviços que lhe foram conferidos é o próprio trabalhador. E aqui o ganho em relação a essa dimensão da jornada de trabalho e da realização desse teletrabalho ele não se dá tão somente para o empregado mas ele se dá também para o empregador. E por que isso? Porque o empregado em estudos realizados e em países que já adotam o teletrabalho há muito tempo foi verificado que o empregado ele produz muito mais. A partir do momento em que ele pode ter controle sobre a sua jornada e a independência para definir que momento ele irá realizar o trabalho ele pode por exemplo passar um maior tempo com a sua família e depois realizar aquele trabalho. Afinal de contas eu não estou controlando a forma da execução dos serviços mas eu estou controlando aqui a produção o que ele me entrega. Então quando eu falo do regime de teletrabalho essa é uma grande vantagem verificada para o trabalhador e também para o empregador que vai ganhar aqui na forma de produção numa maior produção e também numa maior em relação maior qualidade de trabalho a ser realizado por esse empregado. Um outro ponto quando nós falamos das vantagens do teletrabalho é também a situação de dimensão e de uma certa irresponsabilidade do empregador que nós precisamos tomar cuidado em relação a possíveis acidentes de trabalho. Por quê? E aqui é um perigo é um cuidado que nós precisamos ficar atentos porque o artigo 75 e da CLT ele trata que o empregado ele irá assinar um termo de responsabilidade a respeito dos aspectos ergonômicos daquele trabalho. E aí quando nós falamos desses aspectos ergonômicos do contrato de trabalho vem aquelas questões das doenças ocupacionais por quê? Embora eu possa ter um ganho e no que diz respeito a flexibilização da forma nós podemos ter um prejuízo quanto a forma e a execução desses serviços. Isto porque nós estamos falando de um trabalho exercido na produção por produção. E quando eu falo então dessas vantagens e desvantagens do teletrabalho como que eu vou formalizar esse contrato? Quais são as regras que eu preciso formalizar? Que tipo de contrato que tipo de trabalho é este teletrabalho? E aí essas situações de regulamentação do contrato de trabalho ficam por conta do artigo 75A e 75B da CLT. Esses nossos dois dispositivos já demandam a ideia de que o teletrabalho é um contrato de trabalho especial. E por ser um contrato de trabalho especial nós da área do direito de trabalho já sabemos que ao falar de um contrato especial há uma forma pré-determinada para a devida validade e eficácia desse contrato. Ou seja esse contrato então por se tratar de um contrato de trabalho especial ele vai exigir uma forma pré-determinada para a sua celebração validade e eficácia? Vai. E o nosso legislador fez questão de ressaltar isso na reforma trabalhista. Ele falou para nós que este contrato ele se dará por escrito. então o primeiro requisito é que esse contrato para que ele seja válido ele terá que ser necessariamente por escrito. Mas basta um contrato por escrito e eu tenho o regime do teletrabalho criado para o empregado X? Não. É necessário aqui também que o empregador no contrato de trabalho ele descreva todas as atividades que o teletrabalhador irá realizar. e o nosso dispositivo ele traz de forma expressa eu tenho que consignar todas as atividades toda a prestação de serviço que será realizada pelo teletrabalhador. Não adianta então eu simplesmente consignar neste contrato de trabalho que eu estou contratando um professor à distância que ele vai ficar lá na casa dele fazendo alguma coisa? não eu tenho que colocar se ele vai corrigir provas se ele vai elaborar provas se ele vai fazer mentoria se ele vai fazer gravação de aulas esse contrato de trabalho ele tem que ser expresso ele tem que ser por escrito e mais ainda ele vai ter que contemplar aqui para nós as atividades a serem realizadas pelo nosso teletrabalhador e aí quando nós falamos dessa questão de estipulação do contrato de trabalho eu tenho que lembrar que é possível a alteração do regime eu posso alterar o regime do teletrabalho para o trabalho presencial ou do trabalho presencial para o teletra presencial como é que funciona essa questão e aí essas são muitas das dúvidas que nós temos vamos então a dúvida do nosso aluno quais são os requisitos da transferência do empregado do teletrabalho para o trabalho presencial ótima pergunta quando nós falamos em relação a essa alteração de regime nós precisamos trazer um cenário já visto no direito do trabalho porque nós estamos falando de uma alteração contratual e quando o tema é de alteração contratual nós precisamos lembrar do artigo 468 da CLT o artigo 468 da CLT disciplina que é vedada em regra a alteração do contrato de trabalho em prejuízo para o empregado ainda que com sua anuência quer dizer então que para que eu verifique uma alteração do contrato de trabalho é necessário a presença de dois requisitos o primeiro requisito é o consentimento do meu empregado mas não basta o empregado consentir é necessário que essa alteração ela não resulte em prejuízo direto ou indireto para o meu empregado o que que seria um prejuízo direto ou indireto para o meu empregado quando eu falo em prejuízo direto eu estou falando de prejuízo financeiro quando eu falo de prejuízo indireto eu estou falando de prejuízo a título de dano moral então o direito do trabalho no que diz respeito às alterações do contrato de trabalho ele veda ele é regido pelo princípio da inalterabilidade lesiva contratual de modo que o meu empregador ele não pode alterar o contrato a prejudicar o seu empregado e aí o teletrabalho também terá que ser analisado à luz do artigo 468 da CLT e com a reforma trabalhista o nosso legislador disciplinou a possibilidade de alteração dos regimes diante do teletrabalho quando eu falo dessas alterações do regime do teletrabalho eu tenho duas possibilidades eu tenho a alteração do regime presencial para o teletrabalho e eu tenho a possibilidade de alteração do teletrabalho para o regime presencial e de que forma que nós vamos interpretar essas possibilidades de alteração de regime presencial para o teletrabalho do teletrabalho para o presencial à luz do artigo 468 da CLT nós só conseguimos resolver essa questão se a gente olhar já para aquilo que nós temos e quando eu olho para o artigo 468 e essas alterações de regime o que que você vai lembrar quando eu quero alterar então do presencial para o telepresencial vocês entendem que essa alteração é uma alteração em prejuízo ou em benefício do trabalhador eu estou saindo de um regime presencial no qual eu entro na empresa registro a minha jornada saio da empresa registro a saída e estou alterando para o teletrabalho no qual certamente a ideia do empregador aqui é excluir esse empregado do controle de jornada e aí aquele horário que você ficava mais que você ganhava como hora extra aquele intervalo que você não usufruiu você ganhava agora com a reforma apenas o adicional você ganhava adicional noturno se você trabalhasse após as 10 até as 5 horas da manhã deixa de existir isso quer dizer que há uma redução essa alteração do presencial para o telepresencial ela pode ocorrer mas nós precisamos entender que há sim aqui um prejuízo a ser encarado pelo empregado tanto é que o nosso legislador disciplinou que se a gente for alterar do presencial para o telepresencial essa alteração se dará de que forma? Essa alteração se dará por mútuo consentimento o empregado ele tem que aceitar e se dará de que forma? se dará por escrito por quê? porque o legislador ele já viu que essa alteração pode sim trazer um prejuízo ao empregado e aí quando nós falamos de uma situação que pode trazer prejuízo ela necessariamente principalmente no caso do teletrabalho precisa se dar por expresso mas o nosso legislador também trouxe a possibilidade de alteração do teletrabalho para o trabalho presencial e aí ele simplesmente fala que o empregador poderá transferir o teletrabalhador para o regime presencial dando ali um tempo para que este empregado possa se organizar de 15 dias mediante termo aditivo deixando no ar a forma como que ocorreria como seria essa situação de alteração desse regime do teletrabalho para o presencial mesmo que ele deixe no ar essa situação nós já temos as saídas de como executá-las na prática é importante você lembrar que essa situação ela é benéfica porque a ideia de você alterar do teletrabalho para o presencial remete a ideia de que você está saindo supostamente de um regime no qual não há controle de jornada para certamente entrar para dentro da empresa onde a sua jornada de trabalho será controlada e aí foi por isso certamente que o nosso legislador falou assim o empregador poderá alterar o teletrabalho para o presencial mediante acordo mediante um termo aditivo como que se dará na prática essa alteração desse regime simplesmente o empregador irá comunicar o teletrabalhador dessa alteração dando a Lely um prazo de 15 dias para que ele consiga arrumar suas coisas e vir para o regime presencial e essa alteração se dará por termo aditivo a doutrina já tem se posicionado em relação a essa alteração de teletrabalho para o presencial que ela seria uma das situações que nós temos dentro do jus variante qual é a ideia do jus variante é a possibilidade que o empregador tem de promover alterações unilaterais no contrato de trabalho do empregado do empregado por quê? porque o empregador para que ele possa justamente executar a prestação dos serviços e por ele dirigir de forma pessoal a prestação dos serviços é conferido a ele a possibilidade também de alterar o contrato de forma unilateral e a ideia da doutrina é que essa alteração do tele para o presencial decorra do jus variante e ela seja ainda uma alteração positiva para o empregado porque em regra ele pode sair de um regime onde não há controle de jornada e entrar dentro da sede da empresa passando a ser controlado submetido a jornada de trabalho essa alteração ocorrerá mediante um termo aditivo esse termo aditivo justamente pelo fato do contrato de teletrabalho ser necessariamente por escrito esse termo aditivo também será um instrumento por escrito para devida validade e eficácia afinal de contas nós estamos falando de um regime de trabalho especial e quando nós falamos do teletrabalho surgem outras dúvidas em relação a forma de pactuação vamos conferir a nossa próxima dúvida excelente pergunta esse é um dos grandes pontos de discussão a respeito do teletrabalho além da jornada de trabalho no que diz respeito ao encargo econômico a ser suportado pelos materiais fornecidos e necessários para a realização do teletrabalho quem que vai arcar em regra quem irá arcar com esse ônus será o empregador afinal de contas o parágrafo segundo do artigo 458 da CLT disciplina que em se tratando de ferramenta para o trabalho para a execução dos serviços esses valores além de não possuírem natureza salarial serão de obrigatoriedade do empregador então quando nós falamos a respeito do teletrabalho nós precisamos lembrar que esses encargos serão arcados pelo empregador e podem ser acordados até uma forma de ressarcimento caso o empregado venha a adquirir alguns mecanismos algumas ferramentas por exemplo computador internet para a execução e realização desses trabalhos a depender da modalidade contratual da forma de estipulação e da natureza deste contrato é possível até mesmo que o empregador ele adiante alguns valores ao empregado para que este realize a aquisição dos materiais mas nós estamos falando aqui de uma situação do que? de ferramenta de trabalho e para finalizar um outro detalhe que nós precisamos lembrar do teletrabalho diz respeito ao termo de responsabilidade e as situações oriundas a acidente de trabalho e doenças ocupacionais o direito do trabalho já tem a ideia de que a responsabilidade pelo fornecimento do equipamento de proteção individual e pela saúde e segurança no trabalho do empregado é do empregador a ideia do teletrabalho nos remete até mesmo uma certa irresponsabilidade do empregador por quê? porque o empregador ele vai fornecer os meios e até mesmo os cursos para que o trabalhador tome ali conhecimento dos riscos e aqui certamente a maioria dos riscos serão ergonômicos estarão baseados aí na NR17 e ele assinará um termo de responsabilidade o empregado de que participou de que seguiu as orientações e regras do empregador em relação a saúde e segurança no seu trabalho mas em situação de um acidente de trabalho de uma doença ocupacional certamente nós teríamos que se o empregado cai e verifica um acidente de trabalho típico não há dúvida da responsabilidade objetiva do empregado do empregador agora se nós estamos falando de uma doença ocupacional uma doença profissional nós teremos que analisar por duas formas a primeira como o trabalho era prestado por este empregado e num segundo momento nós teremos que analisar também o que foi repassado a este empregado qual era sua carga qual era sua demanda de trabalho porque muitas vezes as doenças ocupacionais e profissionais elas são desencadeadas em razão de uma carga excessiva de trabalho e aqui no teletrabalho nós ainda sim e talvez primordialmente verificaremos esta situação ocorrendo visto então o regime do teletrabalho vamos fazer um resumo da nossa aula de hoje nós falamos na nossa aula de hoje do regime do teletrabalho que é um contrato de trabalho especial que para sua devida validade e eficácia é necessário aqui que ele seja necessariamente por escrito em que ele contemple para nós todas as atividades a serem realizadas pelo empregado o nosso legislador colocou o teletrabalhador excluído do controle de jornada mas nós falamos aqui de todas as peculiaridades e particularidades que será necessário analisar quando da verificação da jornada de trabalho esse contrato de trabalho que será por escrito ele permite a alteração do regime presencial para o telepresencial a partir de acordo entre as partes mútuo acordo entre empregado e empregador e eu posso verificar o sentido contrário do tele para o presencial sendo considerado ali um prazo de 15 dias muito obrigada pela sua atenção e eu espero você num próximo encontro ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode